Levou vantagem, buscando o jogo de um lado ou de outro, já partiu para cima, já fez a fita, ainda ele, olhou, tocou, olha o cruzamento, bola para a área, a chance de bater uma bomba, goooooool, olhou, tocou, faz, 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 goooooool, Thiago, voltou a estar em grande fase, ele conversa todo momento com o Jorginho, ele não está gostando da distribuição do time, aquela história de não encaixar a marcação, cortou, tem que sair na marcação, Gal, batida, goooooool Não faz graça aí, Thiago, você ainda é muito menino para isso, e numa linda jogada, hein, lá vem cruzamento, bateu direto para o gol, goooooool Tão solto e bonito lá, vira, tocou, linda enfiada de bola, girou, pé direito, bola cruzada, bola, atraso!